Tá de volta, Flávio Canto, seja bem-vindo. Um gênio, 160 de queijo. Ah, Globo é terceiro, hein? Tô viciado, uuuuh. Zab, 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 zab. É, eu tava acompanhando aqui os comentários dos amigos falando é difícil torcer contra algum desses dois, né? Aham. O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? Ah, 100%. Minha preocupação não é nem a próxima, é a que vem em seguida. Que viada, Jess! Eles vão tentando se tocar, até o momento, poupoupou. Dá uma olhadinha ali pro telão. Não tem o cronômetro, né? Nas arenas, tem os telões. Ele deu uma olhada ali pro telão. Vamos ver como vai ser esse segundo assalto e o golpe lá embaixo. Dá o gritinho, vai. Uma vez, mais uma. É do cinto de douro. Que coisa horrorosa! Eu vou levar, o morto é meu! Bicicleta! Vou cair! Só a buzina. Pegou o nosso galã, né? Pegou o nosso flag ali de fundo, olha lá. Muito feio! É o famoso gato escaldado. Miau! Eu tô de olho em vocês, viu? Olha a pedra! Uma lombriga desgraçada! Conseguiu a cabecinha do Gui Von Leu. Como assim? Não entendi. Flávio Canto, vamos nessa? Vamos nessa, correndo pra assistir o card principal. Já tá de mochila e tudo aqui nas costas, já. A gente já começa o card principal de hoje com a Claudinha Gadeira. A Claudinha Gadeira vai encarar a Evelyn Rodrigues. Que lascata da puta! Quem vencer essa luta pode ser o futuro desafiante ao cinturão, né? Fala, filha. Tá boa? Boa, haha. O Eli já tá pedindo o oponente, hein? Elogio do padrão aí, ó. E ele enxerga o talento, olha. E aí ele viu o talento que zero tem. Já enquadrou o chefe, já pediu a próxima luta. Tenha iniciativa, pois não receberá ordens para todas as ações. Uma das leis sobre defesa da selva. É, olha a filosofia agora. Ele trocou bem, olha só, olha o nível desse cara. Concurso de macheza. Tenta se manter ali com as costas na grade, fazendo bem a esquiva. Carreta, final da luta. Minha nossa senhora, cruzado de direita, de um lado para o outro. Minha vozinha que não perde uma transmissão, tá perguntando aqui. Pergunta para o Minotauro, para quem ele tá torcendo? Posso falar para a tua voz? Você é desgraçado! Tá cheirando a enxofre. Cotei nervosa. Desgraçado, saia! Tiago Marreta, com a sua música personalizada. Mas o Highlander só morre se cortarem a cabeça. O Highlander de uma vez só, levantou e já foi para as costas. Vai fechar o estrangulamento, bateu o Marreta, pediu para sair, é fim de papo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. a row beating this young guys it's not easy